Só aviso rápido antes de começar o vídeo, todo dia de segunda a sexta-feira, 6 horas da tarde, eu tô trazendo live stream no meu canal Twitch. O link dele é esse aqui, então bora lá participar da live. Hey guys, aqui quem falou é o Rick, bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de melhores momentos. Ou seja, são vários competitivos, vários dias diferentes, que eu pego tudo isso junto num vídeo só e fica ó, topzera pra vocês. E seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal e também me ajuda a entender que vocês querem que eu traga mais esse conteúdo pra vocês. E dessa vez eu quero fazer um bolão com vocês. Nesse vídeo teve muito TK, ou seja, a galera do próprio time se matando. Então agora no começo do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo falando quantos TK você acha que teve nessa partida. Se você ainda não é inscrito do canal, manda se inscreve aqui embaixo. E se você já é inscrito, manda esse vídeo aqui pra um amigo seu que você sabe que não é inscrito do canal e que ele vai gostar desse vídeo. Mas então chegue de uma ação e bora pro vídeo. Eu achei que ele não ia matar. Ah, eu achei que ele não ia matar. Ó, tem alpe ali na liga, hein. Tem mesmo. Eu vou matar ele e você pega a arma. Pega lá. Tem mais aí. Nem fuder. É no menos 70. Peguei, hein, Files. Ah, 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 bombeiro. Ai, ai, ai. Fundo, fundo, fundo. Eu ia te dropar, Alpe. Eu já ia mirando pra você. Aí, de repente, tinha um carinha dor de costas ali. Aí, eu fui mirar nele. O cara do fundo me matou. Vamos B aí, Capitão. Quem é o Capitão? Cafetão? Quem é o Cafetão? Agora, Capitão. Quem é o Cafetão? Tem 30% de loss que se fuda. É a inflação, né, velho? Dá um de vida esse cara aí. Consegue? Toma. Ah, não, velho. O que que você fez isso, velho? Eu tava cego. Eu me informou. Eu tava cego. Pelo amor de Deus, eu não tenho como. Ah, eu também tava achando que era A. Pera aí, deixa eu ir lá pra B. Ele tá achando que é A. Eu também. Oi. Opa, tudo bom? Tem um carro, certeza, velho. Tem sim. Até motovei. Nossa. Bela, motovei. Eu fiz a motovei. Eu motovei, não falei que eu motovei certo? Ah, tá. De momento, você... Olha, te salvei, hein, Guiseira. Te salvei, Guiseira. X1, 11. X salvei de novo. Ai, ai. Foi no popô. Eu tava com 100% de colete. Você me deixou com 99. Eu morri, velho. Mas eu matei o da A. Você é o bichão mesmo, hein. Mas tem um cara B. Cuidado que ele tá de armado. Matei cego. Ah! Me salva, Guiseira. Eu te salvei no round passado. Você me deixou morrer, Guiseira. Eu também não sabia, não vou cego. Ai, ai. O cara do meio me acertou, velho. Meu Deus, gente. Ah, velho. Tem dois. Um CT e um L. Matei um. Matei o meu. Pode deixar eu passar. Meu Deus. O cara tem tudo bom. Quase, hein. Ai, fogo. Ai, ai. Você quase morreu. Você é o pior comércio da minha vida. Nossa, eu consegui. Você quase morreu. Pelo fogo. Não. Meu Deus. Ó. Você viu. Ah, ele é pecado na vaca, velho. Não, mano. Depois eu vou jogar lá no meu. Olha aquilo ali. Mata o Guiseira, mata o Guiseira, mata o Guiseira. Mata o Guiseira, mata o Guiseira. Mata o Guiseira, mata o Guiseira, mata o Guiseira. Mata o Guiseira. Mata. Pensei. Eu sou chefeu. Não, ai. É pouco. Eu também não, né. Eu acho que é pouco. Ficou com dor do Guiseira, tomou uma. Você viu, se ele tivesse matado a Guiseira, quem confia no Guiseira? Ele deixou morrer. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Dá no pé, velho. Você pediu pé. Ah, vou dar jumpshot. Não adianta mais chegar ali. Dava tempo. Dava tempo. Dava tempo. Dava tempo. Ah, você confia na caldo AK-2. É sério. Não, não. Devolve o seu global. Devolve o seu global. 1 ou 3 situacional. Bisono versus 3 CT. Agora. Se bate em cima, aparece varanda. Ele erra tudo. O cara tá lá de novo. De novo, mata o CT. Agora ele pega o M4. Tá mirando varanda. O cara vai aparecer. CT vai matar ele. Ele erra tudo na varanda novamente. Agora ele toma o HS. Fica a pena com 24 balas. Tem um fundo lá errando tudo nele. Ele tá errando também. Ele pula no CT. Agora fica lá. Ele atira. Erra tudo. Tudo acerta uma bala. 1 a 1 situacional agora. Oh my fucking God. E eu tenho esses tenders. Ele tenta fazer essa tenders. Ele vai tentar pegar C4. Ele tenta, vai estar em morte. É muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. Nossa, minha banho foi top. O que é isso? O que é isso? Liguei. É que não foi combinado. Todo mundo pegou a faca e só foi. Ô, Bangar bem aqui. Eita, aranha homem que ia entregar mesmo, né? Vai ser um cara ali. Ai, ai. Ah, tá ali. É, eu vi. Ele ia aparecer o ultimator. Menos 59, B. Eu vou correr, que eu tô com 10 de vida. 10? 10 eu tenho. Ah, não! Eu tô com 10 de vida, eu vou correr nesse spray aqui. Vou dançar na frente do Igor. Ó, tem céu. Céu, 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 céu. Ai! Nossa, valeu. Me salvou muito. Jesus Cristo. Bisu, eu te amo. Me dá um beijo. 82. Baianês, ok? Baianês, ok. Por favor, meu amigo, deixe eu... Maior, rei. Eu vou olhar, mas eu vou devagar, meu amigo. Eu vou demorar um pouquinho, meu amigo. Tá muito bom. Ô, Santinha Maria, Santa, venha. Venha que eu vou dar um tiro só. Be safe, let's go, my friends. Deixa eu jogar aqui. Meu, não. Ele falou que ele vai abrir, eu confio. Até banguei pra ele, vai. Vai, BRN, eu confio em você. Não é que ele abriu mesmo? Ele já tá lá. Tá dentro lá. Olha lá, olha como abre. Menino. Nunca vi alguém abrir tanto quanto ele. Piada de duplo científico. E essa aí, que só dá dois tiros e mata. E essa Mag7 aí, que dá um tiro e mata? Oh, tem L no L, você viu, né? BRN. L, 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 L. Boa. Não, BRN me carrega, véi. Olha isso, mano. Que isso? 5K Scumming? Que isso? Oh, tá varanda, hein? Queria dizer não, mas tá varanda. O 5K é ali mesmo? Isso, vira pra H.E. Dá menos ano, dá menos ano. Dá menos ano. Vai, eu confio. Eu confio, velho. Clutch or kick. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Nice. Sem pressão, sem pressão. Aqui, a gente nunca coloca pressão, velho. Alguém morreu. Ó, dera assist. Matei, matei. Henrique, dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença, vai. Vai lá. Faz seu show, faz seu show. Muito chato. Chato demais. Vem pra morrer, velho. Tava lá na ar. Tava lá na ar, então eu vou pescar ele no que a outra. Moleque! Não achei que ele ia estar tão perto de mim, não. Achei que eu ia encontrar com ele lá na Toyota. Vai ser A, zero. Nossa, Deus. Nossa, para aí, velho. Nossa, o cara não viu. Meu Deus. É B, velho. Nossa, que burro, mano. Mano, quem deu o cálculo que era A, velho? Não, foi eu. Foi o Lume, certeza. Tem kit atrás, velho. Vai ser A, zero. Ah, olha as guilds. Não, velho. Fala da guild agora. Meu, o nego mandou no scope. Toma essa então, velho. Olha esse tio, bro. Você joga para se divertir ou para ganhar? Pode me divertir. Então, top. Level meu, só isso digo isso, estou indo embora. Falou, galera. Você pode me falar aí que aí eu faço alguma coisa. É, não. É, não. Ah, você está zoando. Você fez isso. É, eu... Eu estava aqui. Puxou a caverna. Puxou a caverna, velho. Sai daí, sai daí. Nossa, é três. Pelo menos três ali. Corre, negada. Vai, vai, vai. Não, para cá, para cá, para cá. Cheira cá, cheira cá, cheira cá. Vem para cá. Corre, 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 corre. Passou três fundos com B. Três fundos? Caraca. Ih! Ih! Bom, altavara tudo aqui não dá para passar. Tá mal. Mas provavelmente tem muita gente ali para o fundo. Vai avançar, vai avançar o fundo. Eita, trombei com o barril ali ainda. Nossa! Meu Deus! Tá legal, passei aí? Estou passeando aqui. Que? Está difusando, difusando, difusando! Não. Mexa aí. Jesus! Toma HS1. Nossa, que bonadinha bonita, hein Vou fazer a clássica aqui, ó Pular aqui, como eu vou dando bomb Dendo bomb em cima do C4 Tá dando bomb Mano, tem quantas pessoas nesse bomb, Jesus Cristo Mano, os caras tão vivendo dentro do bomb, velho Bom, guys, mais o vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, não esquece de deixar aquele like que eu te pedi no começo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês querem que eu traga mais esse conteúdo pra vocês E caso você tenha assistido o vídeo até aqui E ainda não é inscrito do canal, velho Se inscreve aqui embaixo e não esquece de deixar as notificações Pra você sempre saber quando sair um vídeo novo aqui no canal E lembrando, todos os dias de segunda a sexta-feira Seis horas da tarde, eu tô abrindo live stream Do meu canal Twitch, o link dele é esse aqui Então cola lá pra gente trocar uma ideia Caso você tenha gostado desse conteúdo e quer ver mais Tem uma playlist completa de vídeos desse estilo aqui no canal Então clica aí que eu tenho certeza que você vai gostar demais dela Mas então o vídeo é isso Um abraço e fui!